Vamo aqui ó, vamo aqui ó Vamo aqui ó Vamo aqui ó, 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 vamo aqui e aí o o o o o o o Apesar de fazer lá na chave da igreja. É, lógico, né? Vamos lá ir lá, né? Hã? Vai levar o parafuso, né? Quanto você vai gastar de passagem, pai? Quatro pedágios de cinco reais, pai. De vinte e ponto. Quanto pedágios dele aqui, não? Quatro. Nada, daqui pra lá eu não sei. Pra vir pra cá eu peguei quatro. Quatro, então. Vamos por dez reais, quarenta reais. Em combustível, quanto você gastou mais ou menos? Ah, por exemplo, de sol. De Piracal até hoje, deu, sei, vinte reais. Vinte reais, mais quinta, mais quinta, mais quinta. Mais quinta. Quando é? Quando eu vim pra cá eu vim na gasolina. Não, não faz quinta. Não, não faz quinta. Não, não faz quinta. Não, não faz quinta. Mas conforme for, se quiser falar... Não, não faz quinta. Não, não. Não, não faz quinta. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que o que o que o que é que é? Só um brinquedinho, hein? Só um brinquedinho, hein? Nada, tá filmando o canal no YouTube. Tá filmando em Full HD, pra você avisar. O que é esse Full HD? É... qualidade... mega... muito alta. Quando eu filmei lá as telas, eu filmei na qualidade maior que tinha. Depois eu não briguei essa. Aí eu arranco o som e falo, ó. Eu aperto a tela que se converso. Tá filmando, ó senhores? Tá filmando, sei lá. Em filedo de simumiversão. Em Miniça, o P500 tá sem lação, assim. Nenhum, como seja, álcool elétrico, Tá vendo essa chascarinha aí já? É, não vem ainda, não fala que é boa aí, né? Bem, sim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.